No primeiro pavimento do Mercado Central de Aracaju, as cores e os trajes juninos já chamam a atenção de quem passa no local. Por lá, a dona Jovita, com 58 anos só de mercado, esbanja simpatia e faz a propaganda dos trajes juninos que faz à mão todos os anos. Um trabalho que começa no início do ano e não para até passar o período junino. Em janeiro até março eu costuro em casa, não trago para aqui não. De março em diante eu costuro aqui e costuro em casa. Tem uma máquina aqui e tem uma máquina em casa. Tem ajuda de alguém? Não, só a de Deus. Os trajes têm em tamanhos para bebês e adultos e custam entre 80 e 180 reais, a depender do material. A dona Jovita tem testemunhado a queda na tradição nos últimos anos, mas espera boas-vindas com a proximidade do São João. Mal está começando, mal está começando. Vem de um, vem de dois, mas só vem de mesmo, é do dia 5 de junho em diante. E para quem quer ficar a caráter no São João, os armarinhos também são opções. Lá tem peças seguindo uma tendência que foge do xadrez e traz outras estampas nos vestidos. Quando termina o carnaval, assim na quarta-feira de cinza, elas já começam a fazer, porque são peças únicas. Então, tem o trabalho, a pesquisa de como vai ser, porque cada ano tem um modelo diferente. Nos armarinhos, os trajes estão a partir de 150 reais. Por lá, as medidas são especificamente para o público infantil, que tem grande demanda por conta das quadrilhas juninas. Esse público é mais assim, para as escolas. Então, as mães vêm, procuram, trazem as crianças, vestem. E em junho, que são as festas para o São João, elas já vêm, já vestem, já se animam para dançar o São João.